Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Prodops. Esse é o primeiro episódio de uma série que eu estou criando, chamada Observatório, onde eu vou trazer uma análise do que está acontecendo, muito focado com o tema do canal. Se você não sabe ainda o que é Prodops, tem um link aqui na descrição, nesse exato minuto, falando sobre o que a gente acredita que, as origens do modelo que eu trabalho sobre Prodops, como é que ele funciona, alguns princípios básicos para você entender, e outros materiais que você pode assistir aqui no canal. Esse episódio, chamado inclusive de Velozes e Furiosos, para dar sorte e ser tão longo quanto a série, a gente vai abrir um pouco, como é um introdutório, eu vou abrir um pouco sobre mercado em geral, olhando ao longo do tempo. Eu queria começar falando até desse post aqui do Yoshima, que ele provocou bastante ali, inclusive deixam uma aposta no final, leiam lá, mas ele fala sobre a morte da agilidade, um texto bastante interessante aqui, e eu ouço falar sobre a morte de agilidade, desde que a agilidade nem tinha se consagrado ainda no mercado, então, ali na década de 2010, antes de 2010 inclusive, já tinha gente falando da morte de agilidade. E eu sinto também que as pessoas são muito frágeis em relação a isso, e eu até entendo, se você investiu muito dinheiro, se você investiu já há bastante tempo em uma determinada profissão, em uma determinada carreira, e alguém vem e diz que sua carreira vai morrer, vai desaparecer, isso aí realmente é bastante provocante, assim, desperta, desperta alguma fraqueza, raiva, enfim, nunca é legal alguém falar que o seu emprego vai deixar de existir, mas, entretanto, é sempre interessante você observar, será que realmente você é um agilista, ou você, a sua carreira, ela é mais ampla? Isso é só uma das provocações, onde é que eu quero chegar com isso? É porque, eu vou até trazer um mapa aqui, sobre uma análise que eu fiz recente, sobre evolução de containers em cloud, só para exemplificar. Você observa que hoje as três clouds principais, a AWS, Azure, da Microsoft, que vem crescendo bastante, e GCP. Mas quando você observa que IBM, na surdinha, vem comprando todas as ferramentas queridinhas do mundo DevOps, você tem uma grande empresa chamada Red Hat, para quem não conhece, acho difícil alguém que trabalha com software não conhecer, mas, enfim, Red Hat foi a primeira que profissionalizou realmente o modelo open source, ela cresceu em torno desse modelo open source, e em algum momento ali, ela resolveu construir seu principal produto em cima do Kubernetes, com a tecnologia de padrão aberto, que ela foi criada, pensada pelo Google, mas adotada em escala por todos os provedores, e a IBM, em algum momento ali, entendeu que chegou atrasada na corrida de cloud, e é muito mais cômodo sair integrando grandes tecnologias, tecnologias já do seu próprio ecossistema, comprou a Red Hat, então ela já ganha de cara um dos principais fornecedores de uma ferramenta corporativa de Kubernetes, depois comprou outras ferramentas, como Instana, para ter observabilidade, e agora, recentemente, ela comprou a HashCorp, que é uma empresa queridinha das principais ferramentas do mundo DevOps, Vault, Consul, Terraform, principalmente. E o interessante é que algumas dessas ferramentas estão na base de vários players, como a Azure, por exemplo, constrói o seu segredo de chaves em cima do Vault, que é um produto, todos os produtos são de código aberto, mas, ultimamente, a HashCorp mudou as licenças, que afeta principalmente quem oferece serviço e compete com ela, quem oferece serviço em cima das ferramentas dela. Então, essa movimentação toda, a compra da IBM, pela IBM, etc., você vê já a notícia que da Oracle vai trocar toda a sua estrutura de Terraform para uma versão, um fork ou pensou-se já do Terraform, chamado Open to Full. É um nome ridículo, sim, eu sei, mas, enfim. São várias dessas ferramentas que são criadas com nomes ali que dá até uma certa vergonha ali, mas é isso, o mercado. E você percebe que várias das empresas, elas construíram em cima dessas ferramentas. Então, a gente tem que acompanhar essa movimentação, mas, de qualquer forma, essa movimentação, lá atrás, quando a Oracle, por exemplo, comprou a ação, todo mundo dizia, ah, o Java agora, todo mundo vai abandonar o Java, e não foi isso que aconteceu na prática. A maior parte dos legados hoje, dos novos legados, são em Java. Então, grande parte do mercado brasileiro, eu gravei até um vídeo aqui, algum tempo atrás, de um levantamento que eu fiz em grandes plays aqui no Brasil, Java é líder absoluto. Então, essa movimentação, muitas vezes eu quero que algo aconteça, mas, na prática, já existe um movimento tão grande que é muito difícil de mover o ponteiro. As pessoas não vão mudar, por exemplo, essa licença que a HashCorp modificou dos produtos, ela só afeta diretamente, se a HashCorp resolvesse processar alguma empresa, quem compete diretamente para ela, o que já limita bastante o raio de ataque, vamos assim dizer, que um advogado da HashCorp faria contra qualquer outra empresa. Então, esse medo, muitas vezes, ele é provocado de forma desproposital. Não faz o menor sentido, se eu não compito oferecendo um serviço em cima das ferramentas da HashCorp, não faz o menor sentido eu mudar de terraform. Eu criar uma estrutura para ir para o OpenTofu, por exemplo. A Oracle faz sentido, porque ela tem sua própria cloud, ela tem seus serviços ali. Então, tem que ter muito cuidado com essa mudança. E por que eu peguei esse caso para exemplificar? Porque, voltando lá para o ponto do agilista, não adianta nada você pensar, a agilidade vai morrer, e correr para se tornar outro papel, outro cargo, enfim. Assim como também, não adianta nada você ficar só com raivinha, e a agilidade está caindo, etc. Mas, eu vou criticar, eu vou espalhar food, em vez de também olhar para a minha carreira aqui. Você tem que olhar a movimentação do mercado e tentar entender, cara. O papel que eu fazia de Scrum Master, por exemplo, ele virou um cargo ao longo do tempo, e não tem mais espaço para isso. Eu até postei aqui, em cima do post do Yoshimo, falando sobre isso. Quando começou lá atrás, eu era Tech Lead, há muito tempo atrás, eu era Tech Lead e Scrum Master ao mesmo tempo. Porque era um papel, não era cargo. Depois, foi profissionalizando, e virou o cargo, e começaram a nascer outros papéis. Então, você tem uma de Iocot, você tem uma série de carreiras ali, que vão nascendo. Mas, o mais importante, é entender essa movimentação do mercado, é entender, no fim das contas, todos nós aqui, quem está seguindo esse canal, principalmente, trabalha com construção de software. Então, a sua carreira, na verdade, é de construtor de software, ou construtor de produto, muito maior do que software, mas desempenhando uma ou outra função, que você tem mais afinidade. Mas, no fim das contas, você tem que estar observando o mercado, se você é técnico, por exemplo, toda essa movimentação de cloud, é super importante. Muitas vezes, você está ali, defendendo, com unhas e dentes, a AWS, você não é funcionária da AWS, do que há, sei lá, cinco, dez anos, a IBM vai ser a principal cloud. Então, essa análise precisa ser sempre feita. Na verdade, a nossa carreira é construir produtos digitais, ou construir software, e aí a gente vai afunilando. Sempre vai existir o espaço para o desenvolvedor iOS, que é, estou usando o iOS como exemplo, desenvolvedor Android, Flutter, porque é super especialização. O cara só trabalha com uma stack, ou uma tecnologia específica. Sempre vai existir espaço para isso, mas o espaço é muito pequeno. Quando você olha o todo, e toda a necessidade que existe de construir soluções. Enquanto a Apple for relevante, desenvolvedor iOS vai ser super relevante. Na hora que a Apple não for relevante, mas será que ela não vai ser? É um análise que você sempre tem que estar acompanhando ali, e verificando qual rumo a sua carreira tem que ir. Bom, e aí, pegando já esse gancho, vamos falar de AI. Muita gente tem me perguntado, principalmente os alunos, mas professor, deve, vai desaparecer mesmo? Cara, eu estou ouvindo isso desde que eu comecei, há 25 anos atrás. Teve uma onda lá atrás de frameworks que gerarem um código. Não vou nem citar exemplos aqui, mas, assim, era uma febre ali no começo dos anos 2000, de, tá, o dev vai desaparecer, porque a gente já vai para a web, e isso já vinha no desktop, porque dizia, ó, a evolução do Delphi, que era o que a gente usava, na maior parte da, a ferramenta, ela vai, ela vai progredir tanto, que você, que o gestor vai criar o projeto inteiro, não vai precisar nem de dev, que ele vai arrastar ali umas caixinhas, digitar uns comandos, mas aí nasceu o web, isso começou a passar para o web. Quando o web nasceu, ficou mais rasteiro, mais artesanal a construção de software do que o que a gente tinha no desktop. Mas aí começaram a surgir esses frameworks lá atrás, de tentar gerar uma massa inteira de código. E no fim das contas, fracassou, nenhuma dessas foi, deu certo, algumas empresas foram investindo em, em camadas de abstração, como por exemplo, a Adobe investiu no Flex, que era uma camada de abstração em cima do Flash. No fim das contas, nem isso funcionou. A Adobe aposentou e matou, carreira, inclusive, aí pega mais um ponto, simplesmente porque aposentou uma ferramenta. Então, essa coisa de geração de código, não é o importante quando eu estou construindo o software. Antes a gente contava linha de código, que é uma bobagem. Hoje, os nativos digitais já entendem que quanto menos linha de código, entregando a mesma solução, é melhor, porque é mais barato. Quanto mais código, mais manutenção. Mais manutenção, mais custo. Quanto menos linha de código, entregando o mesmo software, é melhor ainda. E hoje a gente tem uma proliferação de modelos. Você tem SaaS, SaaS B2C, B2B, você tem uma série de modelos que não existiam há 15, 20 anos atrás. Então, onde é que vem AI agora nessa brincadeira? Cara, o AI vem para potencializar, assim, diferente de todas as outras ondas, você pega até blockchain agora, que foi recente, blockchain, logo quando surge um termo muito fantástico, meio mágico, como for blockchain, aparece os especialistas de fim de semana, Começa os coaches e tal, pessoal, blockchain, existe alguns usos, mas basicamente era criptomoedas. E aí você tem uma série de charlatões, empresas dando golpes, sai até na televisão, enfim. Mas aquilo não chega na grande massa, no fim das contas. AI, DNA especificamente, porque AI, a gente tem aí 60 anos de evolução do AI, mas o DNA especificamente, sobre dados e AI, ele trouxe algo que até então não tinha sido conquistado, que é chegar na pessoa comum. É o seu WhatsApp agora, tem um chat inteligente, que ele vai conseguir te entregar muito, muito resultado e para qualquer um. Então, isso, primeiro, não tem volta e as possibilidades, assim, nós somos muito ruins de prever o futuro, mas a gente consegue fazer algumas projeções no curto prazo. Se você pega, por exemplo, a Google I.O., que é um evento anual que o Google faz, eu vou pegar uma diferença só de dois anos. Você pega a Google I.O. de 2022, você tem alguns temas falando sobre AI, porque sempre tiveram AI, como eu falei, tem 60 anos de evolução, mas você conta nos dedos quais são os temas que cobravam AI e, se eu não me engano, não tem nenhum de DNA especificamente. Só dois anos depois, 24 meses, você tem, acabou de acontecer a Google I.O. de 2024, praticamente focada em DNA, em AI, em inteligência artificial. Então, só em 24 meses, praticamente, em dois anos, você tem uma guinada no mercado muito forte. Todos os produtos daqui pra frente, eles vão ter que ter alguma integração, no mínimo. Eles vão ser muito guiados em como eu integro DNA e como eu integro AI. É um movimento que não tem volta, é um movimento que só se impulsiona, só que a gente não faz a menor ideia de como isso vai ser daqui a 5, 10 anos. Com certeza, é um novo salto no mundo da tecnologia. A gente tem saltos e saltos. Por exemplo, entre 2009 e 2010, a gente teve o grande salto do mobile. Até então, a Apple tinha acabado de lançar o iPhone, ainda nem tinha chegado no Brasil, praticamente. O Android nasce exatamente ali entre 2010 e 2011, começaram a surgir os primeiros smartphones. Você tem um grande salto que 5 anos depois, aproximadamente, 5, 6 anos depois, mobile já estava passando o web. Então, e hoje praticamente mobile é uma realidade, está no seu bolso, está em todos os lugares. E agora você tem GNI, que é impulsionando a sua produtividade, produtividade, basicamente. Deve e vai ser afetado com isso? Muito pouco, porque o nosso trabalho já no dia a dia, aí mais uma vez, construção de produto, construção de software, construção do bolo, não é mais codar como era há 20 anos atrás. Há 20 anos, eu ia fazer um, qualquer programa, qualquer serviço, eu tinha que construir um servidor de e-mail dentro da minha aplicação, em Java, rodando no mesmo servidor onde eu instalava aquilo tudo dentro do mesmo bolo. Não tinha SaaS, não tinha uma série de, não existia cloud, então não tinha uma série de conceitos e modelos como a gente tem hoje. Hoje é muito mais desenvolver, muito mais pensar como você empacota, integra uma solução e tem código também, e aí onde o GNI vai brilhar, do que codar. Codificar no dia a dia é muito pouco. Quando você vai ver, pega a sua agenda mesmo, você é só desenvolvedor, mas pega a sua agenda. Primeiro, muitas cerimônias, muita interrupção, alinhamento, refinamento técnico, aí você entra para trabalhar, você vai construir tela, vai mexer em layout, vai ler documentação, e onde é que a GNI entra nisso? Ela já vai facilitar, hoje se você não trabalha com GNI, você não trabalha com chat IPT, com copilot, e todas essas ferramentas que estão surgindo, você está deixando de ser produtivo, porque são ferramentas que inicialmente elas reduzem o tempo que você gastaria normalmente fazendo consultas e correlações de resultados dessas consultas. Todos os serviços, como eu falei, vão ter que se integrar com o GNI. vai afetar a vaga de dev, por exemplo? Vai, muito pouco, porque eu preciso ainda do ser humano, não posso dizer daqui cinco, dez anos, está muito longe para a gente imaginar como vai ser o mundo daqui cinco, dez anos. Mas no curto prazo, nos próximos dois anos pelo menos, o que vai acontecer é que vai impulsionar bastante, elas ainda são bastante imprecisas, então vai ter muito erro, só que elas vão aprender muito rápido essas inteligências artificiais onde vai impulsionar bastante. Então ela só vai agregar, não vai afetar em nada em termos de empregabilidade, pelo contrário, ela vai ajudar, porque toda vida que você cria riqueza, que você demanda uma produção de resultado, você precisa de mais gente, sempre, sempre, você precisa de mais gente, porque novos papéis, novos cargos são criados. Então, há dois anos, ninguém ia pensar em ter um engenheiro de prompt. Isso já é um papel, uma realidade de engenheiro sendo contratado. Engenheiro de prompt, não é alguém que só sabe usar um chat EPT, que só sabe digitar. Tem já um contexto nascendo em volta disso, que entende como integra APIs, como integra a solução. Então, novos cargos vão ser criados e é natural, o emprego muda de um lugar para outro, porque no fim das contas nós trabalhamos desenvolvendo o produto. Então, o que você tem que pensar, tem um conceito hoje chamado T-shaped, que é o conceito onde você tem uma abstração necessária, você é generalista, mas existe uma especialidade que você se aprofunda. Então, imagina um produto manager, por exemplo, você tem que entender a jornada de ponta a ponta, mas você é um produto manager. Então, existe uma especialidade que é basicamente gerenciar o roadmap de um produto em volta disso, com centenas de técnicas, literatura, etc. Mas se você não conhece a sua jornada inteira de como constrói o produto, conhecer é diferente e executar. E o trade-off entre isso é bem difícil de entender, mas conhecer é diferente e executar. Você precisa conhecer como produto manager só para citar uma das especialidades. Então, voltando lá no início, a mesma coisa para o agilista. Se o agilista não conhece a jornada de construção do produto, ele vai cada vez se tornando mais dependente dessa oscilação de mercado. Ele não consegue se adaptar, o que é meio paradoxal, já que na essência do agilismo se fala muito em adaptação. Enfim. Bom, isso tudo nesse primeiro episódio é, agora, finalizando, é para falar sobre como o Prodops e o canal Prodops aqui, ele vai trazer esse conteúdo para vocês, onde, dentro do Prodops, observabilidade, em primeiro lugar, é o princípio fundamental. Então, a partir da observabilidade, e aqui, esse episódio foi um exercício de observabilidade, observabilidade, muitas vezes, é confundido com monitoramento ou assuntos muito técnicos, mas, é um conceito onde, para eu tomar boas decisões, eu preciso visualizar bem, inclusive, o Kanban prega isso, para quem conhece o Kanban. Eu preciso visualizar bem, visualizar, vai muito além de monitoramento, significa, eu abrir as jornadas, observar bem, coletar métricas, entender qual é o fundamento daquela jornada, existe uma técnica, antes da métrica, eu só meço aquilo que eu sei, então, eu preciso entender, saber, e aí, eu estabeleço metas, critérios, estabeleço alertas, métricas, e aí, eu amplio o conceito da observabilidade. Bom, pessoal, esse primeiro episódio foi muito mais para dar essa introdução do que será, nos próximos episódios, eu vou trazer também alguns assuntos técnicos aqui, específicos, falar de ferramentas, eu vou dividir o programa em sempre algo conceitual, esse foi só conceitual, inicialmente, um pouco de mercado, o que está acontecendo no mercado, e eu vou dividir também um pouco de técnica, e trazer algum ferramental, alguma estratégia, mas sempre na implementação para vocês entenderem. Então, até o próximo, compartilhe esse episódio aí com os amigos e vamos observar.